Eu voltei... É, eu sei que eu tô um pouco sumida. Mas o importante é que agora eu voltei. E voltei também a trollar o Boteco. Cês me pediram muito uma trollagem dizendo que eu troquei ele por outro. Ah, gente, que sacanagem. O Boteco ficou muito bravo nessa trollagem. Mas peraí, antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E me segue lá no Insta, por favorzinho. Não custa nada, vai. É de graça. Agora bora pro vídeo. Opa! Nossa, quem é viva sempre aparece. É claro. O que aconteceu que tu sumiu? Não aconteceu nada. Aham. É porque tu tá estranha. Eu não tô estranha, eu tô normal. É verdade. Ah, cê tá normal, tá normal. Você já entra com uma retardada aqui. Como é que é? Na partida eu te conto. Tá, tu sabe que eu sou ansioso, mano. Então vambora, já comecei. Oh, 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 oh. Chega! O que você ia falar comigo? Fala. Calma, espera a partida começar. Que mané, espera a partida aqui, ó. I love you, você. Vem cá, ô des... Sério, para de gracinha. Ih, eu sou palhaço por acaso. Tem algum circo aqui? Você vai cair aonde? Qualquer lugar. Não tô vendo escrito qualquer lugar aqui no mapa, não. É mesmo, é? Fala agora. Agora fala o que você queria falar. Ah, é uma coisa que eu tô engasgada faz tempo, sabe? É uma bola de lão? Então fala logo, Thay, vai, fala. Eu nem sei se você tá preparado pra ouvir isso daqui. Anda, minha filha, eu já nasci preparado pra tudo, bora. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Mas do mesmo jeito, não dá pra ficar escondendo, né? Era pra mim ter falado faz tempo. E aí é o quê? Ultimamente você tá muito sem graça pra mim, eu não tô gostando mais. Muito sem graça como que você nem tem falado comigo direito? Me deixou no vacão lá no WhatsApp. Aí nesse tempo eu arrumei outra pessoa pra mim. É como é que é? Eu tô conversando com outro menino, que pelo jeito é bem mais interessante. Ah, mas é interessante que eu duvido. Tá de sacanagem com a minha cara, é? Eu não tô de sacanagem. Não, mas é sério, tu tá falando sério? Eu tô falando sério, dessa vez não é trollagem. Ixi, engana outro. Tô falando sério, você quer que eu prova? Quer que eu mando print? Quero. Então eu vou te mandar print lá no WhatsApp. Você vê que não é mentira. Mas tem quanto tempo isso já? Ah, já vai fazer alguma semana. É mentira! Alguma semana, e você não me falou nada antes. Por quê? Queria ficar com os dois, é? É sim. Não, na verdade é porque eu não senti necessidade mesmo, sabe? Porque nem tudo eu tenho que ficar te contando. Claro que tem. Ai, calma! Você deve fazer isso. Cadê o respeito? Sumiu! Eu tô te achando sem graça. Você, pra mim, não é mais aquela pessoa que eu gostava, entendeu? Eu sou algum palhaço pra ter graça? Eu sou circo? Aí, ó. Olha aí. Olha a sua maturidade. Minha filha, eu tô falando sério. Tô falando certo aqui. Aposto que um cara parece um alienígena. Que viagem é essa, velho? É a mesma coisa que você, então, né? Ah, tá de sacanagem com a minha cara, é? Eu não quero mais conversar com você. Vou te bloquear no WhatsApp. Você vai me excluir do jogo. Por conta disso? Beleza? Por conta disso? Que? Exatamente. Não vou fazer isso, não. Exatamente. Claro que não. Porque eu não quero mais você. Ah, e eu sou descartável, né? Pra você ficar trocando esse do nada. Não é descartável, mas também eu não quero mais, entendeu? Ah, do nada. Eu quero que você suma da minha vida. Eita, porra. Você realmente quer isso? É, eu quero. Tá, beleza, porra. Vai lá ficar com aquele otário. E não entra mais na minha conta, tá bom? Não entra. É melhor você trocar a senha da sua conta. E vou trocar mesmo, vou trocar mesmo. É pra porreto. Eu posso anel pra você? Posso anel pra vocês serem? Que? Vai você ir pra puta pariu, tchau. Ei! Olha ele aí, ó. Por que você que toda partida? Tu tá de sacanagem me fazendo uma pergunta dessa. Mas não era muito óbvio, não? Aqueles papos lá que arrumei outro melhor do que você. Que é isso, que é aquilo. Tá de sacanagem, mano? Tá achando que eu sou o quê? Objeto? Não sei. Não é meu filho. Não é meu filho, é meu filho. Tá achando o quê? Não é assim não, mano. Complicou. Você sabe que eu gosto de tour. Que fofinho. Já se conhecemos bastante tempo aí agora do nada. Aí encontrei uma pessoa, tô conversando uma semana com ela pra me trocar assim. Certamente que sim. Mas acontece, Pires. Simplesmente assim. Você não gostava de mim. Tudo errado essas perguntas. Ai, blá, 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 blá. Não, pra trocar assim de uma hora pra outra. Sinal que tu não gostava de mim. Beleza, se você não tá satisfeito, é só sair. Não tá certo não, mas valeu, mano. Vai fazer falta nenhuma pra mim, viu? Tchau. Subiu? E agora? A pergunta que não quer calar agora. O que aconteceu depois disso? Eu já me resolvi com o boteco, gente. Mas por pouco eu não fico sem dúvida. Enfim, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E se você tem alguma ideia de vídeo, é só deixar aí nos comentários. Ainda bem. Até um outro dia.